Música Aluís, está tudo bem? Tudo bem. Boa. Olha, conta-me um pouco a história tua da Hub, como é que essas duas coisas ligaram-se. Nós somos quatro cofundadores e nós na altura estávamos a trabalhar, a estagiar os quatro, estágio de final de curso, na SONAI, eu e o Pedro estávamos na área da logística internacional e pareceu-nos que havia aí uma oportunidade de nós fazermos algo um bocadinho diferente. Mas foi uma lógica muito nossa, ou seja, não procurámos e não sabíamos na altura sequer de ecossistemas, de startups dessa vida. Eu estava ligado mais a transportes internacionais, foi aí que nós começámos, ok, procuro oferta, mas rapidamente percebemos que havia espaço na área da logística e que as marcas precisavam dessa logística. E o início foi um bocadinho nós começarmos a ir para o terreno e fomos perguntando, fomos falando com pessoas e soubemos de marcas internacionais que produziam cá em Portugal. Nós fomos muito fortes naquilo que diz respeito à indústria têxtil. Tivemos alguns contatos, muitos não correram bem, até que uma marca decidiu avançar connosco e o resto é história, não é? O que é essa logística? Ou seja, o que é que estás a dizer quando dizes que apoia ou... Nós sempre quisemos fazer aqui uma separação, ou seja, e são conceitos normalmente difíceis de explicar. O que nós pretendemos é realmente trabalhar toda a cadeia de uma marca, ou seja, uma marca tem produção na China, na Turquia e cada vez num mundo mais global isso acontece, mas ao mesmo tempo vende para 40 mercados diferentes. E portanto nós entramos para gerir no fundo toda esta complexidade. Não somos um operador logístico, não queremos ser, queremos trabalhar a complexidade e dar resposta a essa complexidade, ajudando as marcas a crescer. São conceitos que são difíceis de passar. Portanto a hub é software, mais operação para ajudar marcas a fazer coisas irem de um ponto para o outro lado. Desde o fornecedor até o cliente final, até a casa, a minha casa, se eu comprar numa das nossas marcas, nós trabalhamos o e-commerce também, e fazê-lo da forma também mais eficiente. E claro que sim, o nosso core neste momento é tecnológico porque é a nossa maneira também de escalar, caso contrário iríamos bater, como batemos durante o processo, já temos armazéns também fora de Portugal e no fundo agora sim estamos também preparados para escalar. Estás numa área não tão sexy logística e por aí fora. O que é? Como nós. Nós estamos na área da manutenção e o que nós fazemos, a Impresspeak faz, é um software de gestão de manutenção, ou seja, na prática interfaces web, interfaces móveis e sensores que permite quem é responsável por grandes infraestruturas, e aqui podemos falar de hotéis, de shoppings, hospitais, de retalho, que precisam gerir a manutenção dos vários equipamentos dentro dessas estruturas, ar-condicionados, elevadores, piscinas. Mas qual é que achas que é aí o maior desafio dessas empresas e que tu, no fundo, estás a responder? O desafio é conseguir fazer com qualidade, fazer com que toda a operação da infraestrutura funcione de uma forma eficiente, ou seja, grande parte do mercado utiliza um Excel e papel para gerir esse processo. Nós sabemos isso, bem. O que torna muita falha de informação, falha de comunicação, planos de manutenção que não acontecem da forma como deviam acontecer, falhas regulatórias, não é normas que não são cumpridas, com as consequências de falha de serviço e multas e por aí fora. Portanto, o Infraspeak não faz a manutenção em si, mas é um software, uma plataforma que apoia a gestão de todo esse processo, permitindo ter métricas, ter indicadores de qualidade. E achas que para as próprias empresas que o utilizam, a mais-valia é muito na eficiência, muito nas equipas que eles têm, no fundo, a fazer toda a manutenção. Portanto, vocês também têm que atacar aqui, se calhar, clientes grandes, não é? O software é muito flexível. Ou seja, aplica-se quer a estruturas pequenas como grandes. A verdade é que quanto maior a infraestrutura, maior é a dor. Nós estimamos que 40% hoje em dia do tempo de gestão seja a burocracia. Seja atividades de controle, papéis, registrar informação. E o Infraspeak reduz drasticamente essa parte burocrática, que permite que os gestores e os técnicos estejam focados no que realmente acrescenta valor. Mas quem é que é o teu cliente, nesse caso? Em termos de mercados, ou seja, há vários mercados potenciais. Falamos da indústria, falamos da telaria, dos hospitais, do retalho, da empresa de assistência técnica e depois dentro do B2B, ou seja, dentro de cada segmento, há vários decisores dentro disso. E uma coisa que eu acho curioso no nosso processo foi a forma como nós identificamos que mercados é que são mais pertinentes. Eu, antes de estar na Infraspeak, fui responsável pelo polo tecnológico do Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto, a OPTEC. E, portanto, eu acompanhei 200, 250 projetos, 250 startups. A começar, costumo brincar que eu andava a sugerir, enfim, a dizer as boas práticas no processo de criar uma startup. Portanto, quando fui eu a fazer, eu tinha que cumprir, se não ia levar nas orelhas de todo o pessoal que eu andei a conversar. E, portanto, fizemos muito o By the Book, ou seja, falamos com N potenciais segmentos de clientes para identificar quais é que estavam mais expostos a pagar pela solução que nós estávamos a desenvolver. Infelizmente, nós tivemos uma boa reação de muitos segmentos, ou seja, 90% dos segmentos alvos disseram que sim. E, portanto, nós começamos naturalmente a trabalhar com muitos segmentos diferentes. Ou seja, o nosso primeiro cliente foi uma empresa de controlo de pragas, a segunda empresa foi na área do Avac, depois trabalhamos com hotéis, depois trabalhamos com redes de retalho. Mas, à medida que o projeto foi crescendo, começamos a perceber que fazia sentido estarmos focados num segmento por dois motivos principais. Um, pela área comercial do marketing, ou seja, mais do que ter 5, 5, 5 clientes em cada lado e, portanto, não ter expressão dentro de cada um dos mercados. Portanto, ao termos 60 e tal hotéis, como temos atualmente, quando vamos falar com mais um hotel, já temos um portfólio forte e, portanto, é mais fácil ganhar o cliente seguinte. Mas, por outro lado, trabalhar com muitos segmentos também implica esforço no produto. Ou seja, mais do que o produto base, à medida que os clientes vão usando o produto, eles vão pedindo módulos novos, funcionalidades adicionais aqui e ali, que muitas vezes, por serem segmentos diferentes, são pedidos muito diferentes um do outro. E, portanto, quanto maior a coerência do nosso cliente, mais coerentes são os pedidos. No vosso caso, também passou-se alguma coisa do género? Vocês também trabalham com qualquer tipo de empresa que queira distribuir? Nós, a nível de vendas, temos exatamente a mesma dor. Nós somos uma startup, temos recursos limitados e, portanto, temos que tomar a decisão de o que é que vamos atacar e que sinergias é que nos trazem esses segmentos. E, portanto, apesar de nós estarmos principalmente na indústria fashion, neste momento, nós ainda segmentamos aqui dentro. Ou seja, e aquele que é o nosso winning case neste momento é, na verdade, o Kids Fashion. É aí que nós temos o core das nossas marcas e onde já temos marcas bandeira europeias, independent labels, mas bandeira na Europa, ganham prémios em feiras internacionais. Nós estamos focados aqui, mas, na verdade, começam-nos a aparecer aqui à volta outros segmentos. Ou seja, estamos no Kids Fashion, mas, na verdade, nós já temos marcas, o Woman, Man e mesmo o de Swimware, por exemplo. Ou seja, começas a diversificar um bocadinho o portfólio e podes, a partir daí, também selecionar aquele que é o teu segmento seguinte a atacar. Os mercados são muito diferentes? Em termos da solução, na verdade, não há grande diferença. É assim na parte das vendas e do marketing. Nós, por exemplo, a nossa estratégia de vendas, um dos canais a nível de outbound que nós utilizamos, é a ida a feiras de moda internacional. Parece estranho, não é? Alguém de logística estar numa feira de moda. É engraçado, é engraçado, porque nunca ninguém está, portanto, somos os únicos sempre e causa sempre uma surpresa. Mas sentimos isso, ou seja, eu não posso ir... Uma feira nunca tem dois destes segmentos, não é? Portanto, eu teria que optar ou ir a duas. E, então, aqui conseguimos essa sinergia e é um bocadinho o que tu disse. Chegas e tens um portfólio e nós chegamos e temos um portfólio e dizemos, olha, eu tenho esta marca, ganhou este prémio e tal. E é do mesmo mercado que tu, não é? Nós já temos marcas em sete países neste momento, incluindo fora da Europa, atentos Estados Unidos. Quando é que um cliente paga-vos anualmente, em média? Pode variar um bocadinho, mas estamos a falar à volta dos 120 mil euros a uma marca. Ou seja, não é um processo de venda web em que eu clico, entrar... Se nós queremos trabalhar um bocadinho uma lógica quase de plug and play, em que tu tens a tua cadeia de abastecimento montada em cinco minutos e estamos a olhar para toda esta lógica e a desenvolver tudo isso, também no nosso core tecnológico, para que realmente seja muito fácil. Mas sim, negocialmente ainda é um processo complicado. Apesar de não ser assim tão longo, tem algum tempo aqui. Como trabalhamos na moda, a moda trabalha por seasons, não é? Portanto, nós vivemos um bocadinho naquilo que é o outono, inverno e a primavera, verão. E temos um bocadinho este ciclo também que preparamos tudo, vendemos, fechamos, a marca entra no início da coleção. Mas acabam por ter ciclos longos. Mas nós queremos reduzir isso e temos, numa perspectiva aqui de futuro e de investimento, e vamos falar um bocadinho disso, é uma das questões que nós queremos claramente trabalhar. Por um lado, é bom que cria a pressão do cliente decidir até o início da season, mas depois, se ele não decidir, só seis meses depois é que... Estamos tranquilos, temos que pressionar aí, temos toda a gente muito focada. E como é que foi esse processo de crescer? Como é que uma equipa aqui no Porto começa a atacar mercados? Para nós, não nos faz propriamente diferença de onde é que está o cliente, onde é que ele produz, onde é que ele vende. E essa é uma vantagem muito grande. Portanto, tu começas logo a pensar global, não é? Começas logo a posicionar-te numa perspectiva em que eu quero é ter uma operação, por exemplo, no sítio que me faça mais sentido, por isso é que vamos abrir nos Estados Unidos a seguir e não estamos aqui limitados, porque temos o escritório e uma operação já em Portugal, vamos limitar a este polo. Não, não é esse o nosso objetivo e queremos, de facto, olhar. E começou tudo muito rápido porque a nossa primeira marca foi logo alemã, portanto, começámos logo fora e são raras as marcas, na verdade, que nós temos em Portugal. Nós temos quase todas as marcas fora e é o que queremos trabalhar. Tu sentes isso ou não? Sim, no primeiro mês, no mês que criamos a empresa, fizemos uma viagem ao Brasil para explorar também o mercado brasileiro. Naturalmente, por ser brasileiro, tinha algumas relações lá. Se nós, de fato, queremos ser a plataforma de referência mundial nessa área, faz sentido pensarmos, desde o início, numa lógica global. Não quer dizer que a gente fosse muito ativo a atacar os mercados todos ao mesmo tempo, porque era a receita certa para falhar, não é? E, nesse momento, estamos quer em Portugal, quer em Brasil, quer em Angola e estamos a apostar forte no mercado espanhol e no mercado inglês, brevemente. E foi mais lusófono ao início, pela tua proximidade ao Brasil, obviamente, Angola... Sim, foi o World of Malt a partir de Portugal, os nossos mercados que nós fomos proativos. O angolano, ao manifestar interesse, nós depois correspondemos e fomos atrás. Nós, a partir das pessoas pensam, ah, mas vocês trabalham marcas, têm que estar perto ou da produção, ou das vendas, ou tudo mais. Na verdade, onde os nossos clientes estão é nos centros de design. Portanto, estão um bocadinho espalhados, ou no Reino Unido, em Londres, e é um bocadinho a ótica de onde é que estão os polos de design, nesse caso. Sentimos que estamos quase lá dentro desses ecossistemas. Sentes também um bocadinho isso? Sim, para nós é mais uma decisão mercado a mercado, ou seja, nós agora, como preferido, nós estamos focados na hotelaria e, por exemplo, quando decidimos explorar o mercado espanhol, o nosso foco é o mercado de Barcelona, ou seja, acaba de ser a região mais forte, junto com as ilhas. Ao olharmos para o mercado francês, temos que ir para Paris. E, portanto, nós, a cada mercado alvo, escolhemos qual a região que concentra a maior parte dos centros de decisão dos nossos clientes. Como é que estás a pensar, estrategicamente, fazer isso? É pôr lá pessoas, é através de contactos, digitalmente? O nosso processo de venda sofreu uma evolução gira, ou seja, no início, ninguém conhecia a Infraspeak e fazíamos uma, duas, três reuniões de demonstração do produto até conseguimos fechar um cliente. Depois fechámos um cliente e tínhamos uma, duas, três reuniões de onboarding, ou seja, de formação dos clientes para eles usarem a plataforma. Portanto, era um processo complexo e longo. Entretanto, à medida que fomos evoluindo, quer por otimização interna, quer por necessidade, modelarmos mais os processos, quer na lógica de ser mais fácil escalarmos, começou a ser cada vez menos reuniões. Montámos o processo de venda para fazermos uma primeira demonstração online, ou seja, via Skype, via Hangout. E depois, o cliente que pela dimensão ou pela complexidade justificava uma reunião presencial, fazíamos essa reunião presencial. e na parte do onboarding também, ou seja, nós temos três momentos curtos de formação online e um último momento presencial. E, portanto, alguns clientes, inclusive já temos clientes que fechamos 100% online e fazemos o onboarding 100% online. Ou seja, à medida que a marca é conhecida como um produto de qualidade, é mais fácil ter essa credibilidade online. Quando ninguém conhece, não é assim que se venda. Percebendo isso, vamos ter uma abordagem local, presencial, quando queremos abrir o mercado. E a ideia é ganhar 5, 10, 15 clientes, que nos permitam já ter um portfólio local e gradualmente migrar para o modelo online, que é o modelo mais escalável. Explica também um bocadinho do teu processo de aceleração da Infraspeak, não é? Como é que esse processo ocorreu, como é que vocês aceleraram, porque acho que aí nós temos vertentes um bocadinho diferentes. Ok, está bem. Como eu falei, ou seja, nós começamos por bater porta, ou seja, descobrir onde é que estavam os clientes e foi curioso que nesse processo descobrimos uma série de funcionalidades que o produto precisava ter para poder ir para o mercado. Ou seja, havia aquela reação normal de dizer, olha, vai ser muito giro, acho que tem imenso potencial, mas se vocês não tiverem funcionalidade A, B e C, eu não posso vos considerar como uma solução para nós. E, portanto, nós fomos para a garagem outra vez e resolver o A, B e o C. Foi uma validação forte daquilo que queríamos fazer. E aí, nós passamos cerca de um ano, ou seja, desde o momento que nós começamos a falar com o mercado até termos um corpo sólido de clientes. No primeiro ano fechamos com 11 clientes e, portanto, já estamos barely profitable. Até o programa do iCombinator costuma dizer que é a fase do Raymond Profitable, ou seja, em que consegue-se pagar as contas e os fundadores conseguem comer massa os dias todos do mês e não morrer a fome. Nós chegamos aí nessa fase e começou a fazer sentido, nós percebemos que devíamos apostar mais no produto. E aí fomos buscar um engenheiro de software, o João, veio trabalhar conosco, preencheu uma posição importante. E, portanto, foi muito esse processo de crescer, mergulhar, porque encontrámos alguém, mais custos, voltar a crescer. E, portanto, foi muito um processo gradual de aprender com os clientes e, ao mesmo tempo, continuar a apostar no produto, na equipa e por aí a fora. Depois disso, é que nós conseguimos, ok, atingimos aqui o Product Market Fit, ou seja, o chavão de dizer o produto está aquilo que o mercado quer, nós decidimos entrar num programa de aceleração em que a ideia foi abrirmos uma série de portas quer com clientes, mas também com investidores. E, no final desse processo, fechamos uma ronda de investimento pequena, uma ronda para SID de 250 mil, entre a Caixa Capital, aqui em Portugal, e a 500 Startups, nos Estados Unidos, o que nos abriu uma série de portas também no mercado americano, quando fizemos parte do programa lá. Vocês também passaram por um bocado esse processo de bootstrap, ou seja, focar nos clientes primeiro e só depois de ter algo estruturado cansar em investimento. Nós tínhamos que fazer tudo à nossa maneira, não é? E isso, por um lado, pode ser bom, por outro lado, podemos não ter acesso tão facilitado àquilo que, eventualmente, podem ser questões já trabalhadas, previamente, e que nós podemos absorver de imediato, ou ter logo acesso a investimento para podermos trabalhar aquilo que é a nossa ideia. Nós começámos exatamente ao contrário, quando nos fizemos ao mercado, a nossa perspectiva era sempre ok, nós temos que ser tecnológicos, mas nós vamos fazer já acontecer. Começámos, literalmente, numa garagem de 80 metros quadrados, e éramos nós, quatro fundadores, e tínhamos contratado uma pessoa no momento em que a marca disse ok, vou fazer convosco, nós ok, vamos contratar. E começámos com um papel X6 e temos que fazer acontecer. mas ganhámos também um traquejo muito grande, e, portanto, todas as dificuldades que nós fomos ultrapassando e que tínhamos que tomar decisões, opa, ou compraste a cadeira, ou se calhar inviste ali mais uma prateleira. E é exatamente o que te dizes, ou seja, nós olhamos para o percurso, nós só tivemos investimento em setembro do ano passado, a primeira vez, e também foi uma ronda pequena, 350 mil, e até lá nós já tínhamos 15 pessoas, já tínhamos 10 marcas, tínhamos mudado para um armazém maior, começávamos a ter uma estrutura. Claro que depois estás naquela fase em que, sim, nós andamos sempre aos picos, só que os nossos picos, quando desciam, nós estávamos mesmo pressionados. Era no zero. Era no zero, e, portanto, a massa já não havia massa, e, portanto, já estávamos também a esticar ao máximo, o nosso escritório a arrebentar pelas costuras, o nosso armazém também. Então é aí que decidimos, olha, não precisamos de fazer, já temos estabelecido, era sempre com receitas próprias, tudo o que foi investimento em tecnologia, etc., foi tomar decisões estrategicamente muito bem ponderadas, ou seja, e eu vou libertar aqui X para poder começar a tecnologia a sério, mas, bem, é mesmo X e vou mesmo trabalhar com isto. É giro aqui nesse processo que vocês começaram por fazer todo o processo manualmente, e só depois de terem o processo a funcionar é que foram buscar a tecnologia para otimizar. Mas vocês consideram hoje uma empresa tecnológica ou uma empresa de operações? Neste momento, consideramos uma empresa tecnológica. Toda a estrutura que nós fomos desenvolvendo, todo esse processo de crescimento tinha sempre esse objetivo, de nós temos, o nosso core tem que ser tecnológico. O modelo que temos hoje, nós começámos na altura, só que na altura não tinhas o potencial, não tinhas a capacidade, hoje temos produto, temos tecnologia, temos inteligência artificial aqui no meio. Mais do que integrar, entregar do sítio A para o sítio B, vocês vão buscar o sítio A e depois vão distribuindo à medida que o cliente precisa, ou seja, há toda uma algoritmia para definir volumes para cada... Sem dúvida. Nós, neste momento, a nossa rede está a ser gerida por um modelo que nós desenvolvemos internamente para nos otimizar e, portanto, todas as decisões que nós tomamos no processo de a mercadoria vem da China, vem para Portugal, vai para a Holanda, depois vamos fazer, ou viemos para Portugal, vamos fazer um split. Tudo isso é gerido por esse algoritmo que nós desenvolvemos. O pato que então vocês assumem o risco? Ou seja, vocês cobram fixo e depois... Aí é que acho que também é uma das grandes diferenças que nós temos, que é a nossa vontade de tornar aquilo que é um negócio extremamente obscuro e não previsível num negócio simples e muito mais previsível para uma marca. As nossas marcas, o cordão é logística. Se for, não trabalham connosco, não é? Quando nós olhamos para uma Inditex e uma Inditex trabalha fast fashion e estrategicamente eles têm que trabalhar a operação porque pertence à estratégia da própria empresa. Agora, qualquer outra, ou muito raramente, uma marca vai preocupar-se assim tanto. Então o que acontece é nós somos especialistas, nós fazemos isso, nós temos algoritmos, modelos, etc., para otimizar que nós desenvolvemos para isto. Quando a gente apresenta a solução, às vezes a reação é onde é que vocês andavam há três anos atrás? Sem dúvida, é isso. Montamos um produto, nós chegamos ao mercado, evoluímos e a partir de certo ponto, mais do que estarmos os fundadores, na prática é o Luís, focados em construir o produto, nós estamos focados em construir a empresa que constrói e vende o produto. Ou seja, nós, as primeiras três pessoas que contratamos foi direcionada para o produto, gradualmente depois montamos uma equipa de growth. Ou seja, nesse momento somos 11, estamos a contratar mais 13, vamos ser 14. e acho que é um processo muito giro de estar a descobrir todo o processo de montar a equipa de uma forma que seja replicável. Como é que é a vossa estrutura em termos de equipa? Ou seja, vocês, os fundadores, continuam criticamente ligados ou vocês já conseguem ter uma equipa que vos dar o apoio para que a pipeline funcione de uma ponta a outra? Nós já conseguimos fazer um bocadinho a separação, mas continuamos com alguma ligação. Também a nossa estrutura já é bastante grande, temos 35 pessoas. Em princípio, quando tu estás a desenvolver um negócio que vai resolver um problema específico, nós costumamos dizer que o nosso objetivo é desromper um setor. E aí tu precisas de muitas, muitas e largas competências. Então, nós fomos separando e, portanto, nasceu a operação, foi nascendo a equipa de planeamento para gerir todos estes fluxos e a operação. Obviamente, uma equipa financeira para gerir todos estes processos e também a administrativa. Uma equipa que gere clientes, nós account managers, e equipa de vendas, marketing e sales, que é essa que nós estamos neste momento. incrementar mais e é onde estamos a apostar claramente. E estamos a criar agora uma equipa de produto, temos, obviamente, a equipa de IT e temos uma equipa de BI e de inteligência artificial que, no fundo, desenvolve tudo aquilo que são os modelos que tivemos aqui a falar, machine learning, otimização e tudo mais. Agora, se me perguntares estes momentos de tempo é que foram marcantes, eu digo-te, por exemplo, quando nós fizemos aquilo que foi o desenho da nossa arquitetura, nós fazemos e ligamos a ficha, ok? Isto passou a estar aqui numa plataforma muito mais estável, ainda monolítica na altura. A partir do momento em que eu tenho dois armazéns, eu tenho que gerir a rede, mas eu não quero ter uma equipa de dez pessoas a gerir a rede, não é? Eu quero que a rede se vá gerindo e eu faça gestão de exceções. Nós fomos iniciando e começámos a empresa e estávamos a fazer o bootstrap, mas nós trabalhávamos fora e mesmo eu entrei há dois meses atrás a full time e a partir do momento em que nós tomámos a decisão, olha, tem massa crítica, já temos aqui outra estrutura, etc. e tratar no momento de potenciar isto e realmente fazer acelerar isto para outro ritmo. Estás a dizer que o CEO só passou a full time quando a empresa já tinha 30 pessoas? Sim, tinha umas 28 pessoas. Eu acho que um projeto como o vosso era diferente se tivesse tido investimento no início. Completamente. Mas eu continuo a achar que a fase inicial, a não ser que seja um projeto que precisa de investimento para conseguir chegar ao produto ou para conseguir chegar ao mercado, é mais sólido quando não há investimento nessa fase inicial. Acho que se está a criar um bocadinho essa lógica de que nós só temos de ter uma ideia e isto alguém vai pagar e vai acontecer e vai ser gigantesco, não é? Mas lá está. Ambas as nossas startups são investidas, têm capital de risco envolvido, portanto, o capital de risco faz sentido. Faz completamente. Tivemos essa ronda dos 250 mil que nos permitiu estruturar a equipa, expandir ou replicar a operação para o mercado espanhol como validação do processo de crescimento da empresa e se atingirmos os resultados que achamos que vamos atingir, o passo natural para nós é maximizar a oportunidade e essa oportunidade não vai durar para sempre no mercado. E, portanto, quanto mais rápido nós entramos nos mercados, alvos que nós achamos que é relevante estar, melhor. A ideia é irmos buscar uma ronda de 2, 3 milhões que nos permita abrir operações em 3 ou 4 ou 5 mercados muito rapidamente em vez de nós estarmos gradualmente. Tu queres ser uma startup na medida em que tu queres escalar e queres-te tornar global, tu não queres competir aqui no mercado do Porto. Prefiro é preparar uma ronda, mas preparar uma ronda em que eu não vou cheio de necessidade, em que eu não vou para, eu preciso, estou esganado, preciso aqui de injeção de capital. Não, não, eu tenho uma estratégia e quero, no fundo, mudar de patamar aquilo que eu tenho até o momento e, portanto, até o final do ano sim, queremos fazer a nossa série A. Há claramente uma fase pré-product-market-fit e terá produto e ouvir muito o mercado e uma fase pós-product-market-fit em que o objetivo é crescer, aumentar a abrangência do produto para levar o produto a mais gente. Como é que vocês geram o processo de recrutamento? É o mais crítico, nós podíamos estar a montar aqui o melhor produto, etc, se não tiveres as pessoas certas não vai funcionar. É clichê, mas é absolutamente verdade. Eu acho que o recrutamento é só aquela filtragem que tu tens que fazer, obviamente, daquele perfil que vai de encontrar a tua cultura, mas depois também tens um trabalho de motivação que é gigante. Queremos trabalhar aquilo que é uma evolução contínua e não uma melhoria contínua, porque eu acho que okimos na melhoria contínua significa que vamos estar a dar passos muito pequenos mas sempre na nossa zona de conforto. E eu podia estar a dizer isto porque nós somos uma startup, mas não, eu digo isto porque trabalhei em grandes empresas, na Sonai, na Parfla, etc, e senti isso, falta-te a motivação de tu te reinventares constantemente e se eu precisava disso, eu quero pessoas que precisem disso e portanto, eu vou ser sempre muito crítico nessa perspectiva de perceber, pá, esta pessoa o que sabe hoje traz valor, mas sobretudo que ela pode aprender e a forma como aprende e a velocidade com que aprende vai-me trazer valor a mim e a ela própria, porque eu vou estar constantemente a puxar por ela e portanto, eu preciso de alguém que esteja disponível e que tenha essa forma de ver as coisas. Nós questionamos um bocado, tipo, por que raio é que alguém há de trabalhar para nós, e também colocou-nos um bocado a pensar por que é que o projeto existe, ou seja, qual é que é a lógica do projeto. Depois, muitas reflexões, umas mais funcionais, outras mais filosóficas, nós definimos um bocado o mantra do projeto, ou seja, a InfraSpeak existe para ser a source of good life, quer para os clientes, quer para a equipa, quer para os parceiros, para os investidores, enfim, para nós próprios. E eu concordo, sem dúvida, contigo, quando diz que o fit na cultura é crítico. As primeiras pessoas da equipa, são elas, na verdade, que vão definir a cultura, não é? E, portanto, mas, mais do que estamos a motivar as pessoas, a ideia é trazer pessoas que são motivadas por si e dar os projetos que elas tenham interesse em agarrar. O que é que te motiva e o que é que sentes, no fundo, todos os dias na InfraSpeak? O Francisco Fonseca, da Anubis Networks, dizia que a vida de um fundador de uma startup é igual à vida das pessoas normais, só que os altos são mais altos e os baixos são mais baixos. Por um lado, quando as coisas estão a correr bem, quando a gente contrata, quando fecha um cliente, quando lança uma feature importante no produto, há sempre os momentos altos, mas depois, quando há dúvidas, quando há incertezas, quando, enfim, há problemas, os baixos são mais baixos e, à medida que a equipe vai crescendo, também cresce um pouco a responsabilidade que tens no projeto. E, portanto, acho que o que motiva na prática é a missão, ou seja, quando a gente fala de, ok, há imensos clientes que estão a ganhar imenso valor por usar o produto, vamos mais longe, vamos levar isso a mais clientes. A equipa gosta disso, vamos fazer com que isso seja um sucesso para a equipa atingir também os seus objetivos individuais. Quando convencemos os investidores a investir no projeto, vendemos uma promessa e, portanto, queremos entregar aquilo que a gente prometeu, acho que é o desafio do dia a dia e o que é fixe, ou seja, na prática é manter essa motivação do dia a dia. Sem dúvida. Boa. Olha, foi fixe? Estamos ficando em contato. Obrigado. 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 Obrigado.